E aí, de boa? Beleza? Eu sou o Rodrigo Roque e estamos aqui de volta com mais um Gravações Aleatórias de Terceiro Grau. Hoje vamos ter um programa um pouquinho diferente aqui no Gravações Aleatórias. Eu vou fazer um vlog com vocês. E é importante ficar até o fim desse vídeo para vocês terem uma novidade sobre prêmios aqui do canal, beleza? Mas tem que assistir até o final para saber qual é a novidade. E hoje eu vou falar um pouco dessa minha mudança e dessa loucura que foi nessas últimas três semanas que a gente está fazendo essa mudança para a casa nova. Eu, na verdade, estou num caos aqui. A gente só está mostrando um cenário bonitinho, mas, na verdade, está um caos. E falar um pouco sobre isso, como é que é essa doideira de fazer mudança. Caraca, velho! Eu nunca achei que eu ia encontrar coisas da época que eu morava em Porto Alegre. Sério, com essa mudança eu consegui encontrar coisas que faziam, sei lá, quase dez anos que eu não via. Então, tinham coisas que estavam guardadas em caixas e eu nem tinha me dado conta que elas ainda estavam comigo. Achei que estava até na casa da minha mãe e eu acabei encontrando aqui nessa mudança e colocando pela casa. E uma coisa muito engraçada é que quando a gente se mudou, a gente pensou, nossa, não vai caber tanta coisa na casa nova. E, cara, cabeu as coisas. Até mais coisas do que a gente pensava acabou entrando nessa casa e colocando até algumas decorações e coisas que a gente não usava há muitos anos. E isso foi bem bacana. E não sei se vocês aí, quando se mudaram, tiveram esse problema, sempre tem a recolocação das coisas na casa. E aqui não foi diferente. A minha esposa, ela é a organizadora da casa. E sempre quando eu vou procurar alguma coisa, eu vou ter certeza que eu não vou achar. Isso é certo. Eu nunca acho nada dentro da casa. Isso não é só aqui, não. Na casa antiga também era assim. E eu ligo pra minha consultora, eu mando um WhatsApp pra ela perguntando, Ô, amor, onde é que tá tal coisa? E, cara, é incrível. Eu falo que a minha esposa, ela é um X-Men. Ela consegue decorar o local exato onde estavam as coisas. Sério, ela consegue dizer local, fileira, gaveta, posição, tudo certinho onde é que tá. E ela não precisa nem pensar. Tipo assim, eu... Tipo, sabe quando tu tá escrevendo uma mensagem? Parece que quando eu vou mandar o enviar, ela já tá me mandando a resposta. É bizarro. O negócio é tenso. Minha esposa é um X-Men. Ela consegue ler o que eu tô escrevendo e procurando. E consegue dar a posição exata de onde tá aquele item que eu tô procurando. Mudança, ela é bizarra também por te trazer esses negócios. Além de achar coisas novas, achar coisas que você não precisava mais. Essas já foram, eu acho, cinco caixas de coisa fora aqui da casa. Que a gente achou coisas que estavam guardadas e não tinha necessidade de estar guardado. Eu, por exemplo, tinha uma pilha de caixa de placa-mãe, de coisas antigas aí que nunca mais foi utilizado. E tava guardado e agora foi tudo fora. Botei tudo fora porque nem existe mais essas placas. Eu tava guardando as caixas aqui. Eu diminuí de vinte caixas pra três, pra ter uma ideia. Até no meu cenário, algumas coisas que não apareciam. Como alguns jogos que eu tenho aí, a versão Elite. Tipo o Coffee Dutch Ghost e o God of War, coleção ilimitada. Eu coloquei no cenário aí, porque são dois jogos muito bacanas. Mas eu botei no cenário porque eles estavam guardados há muito tempo. E eu nem lembrava deles. Quando eu vi, eu falei, não, isso daqui vai pro cenário porque vale muito a pena. E, cara, assim, eu vou gravar ainda um bom tempo nesse cenário que a gente tá. Eu tô preparando pra fazer um estúdio mais pra frente. Mas vai demorar um tempinho que vai ter outras coisas nesse estúdio. A gente vai fazer chroma key, vai fazer umas coisas bem bacanas lá. Mas aqui já tá legal de gravar. Eu gostei do local pra gravar. É um local fresco. Um local que, por tão fresco que eu tô de manga, na outra casa eu tava sem de camiseta. Porque lá era muito quente aqui. É bem agradável de ficar gravando. E no inverno agora faz até um friozinho. E eu acho isso bem legal. Eu gostei muito, assim. Eu achei muito legal. Vocês já estão vendo como é que tá ficando o estúdio. Estou mostrando a outra parte aqui. Já mostrei a outra. Vou gravar alguns vídeos assim, nessa posição pra vocês. Não sei se vocês estão gostando. Fala aí nos comentários se vocês gostaram desse novo jeito de gravar vídeo. E, como eu disse, velho, mudança é sempre bizarro. E eu acho que essa mudança vem pra trazer ares novos aqui pro canal. Tanto que a gente já começou com esse vlog. Que vai ser um novo programa aqui do canal. E como eu falei lá no início, a gente vai ter um sorteio sobre esse vlog. Mas como vai funcionar? Vocês têm que entrar aí nesse vídeo e comentar aí embaixo qual nome eu deveria dar pra esse vlog. Porque ele tá aqui no gravações aleatórias por acaso. Ele vai virar um quadro fixo aqui do Quem Perde e Sai da Mesa. Então, eu preciso que vocês nomeiem esse quadro. E aquele nome que eu escolhi, que eu achei que for o nome mais bacana pro quadro. Vai levar uma camiseta aqui do Quem Perde e Sai da Mesa. Eu vou mandar uma camiseta ou um brinde. Eu não sei se vai ser a camiseta e o brinde. Se vai ser só o brinde. Se vai ser só a camiseta. Vamos ver. Eu vou ver ali o nome que vocês vão passar pra mim. E a gente vai tá mandando um brinde pro nome que for selecionado. Eu vou esperar mais ou menos um mês, um mês e pouco aí. Pra lançar esse programa de vlog regularmente. Então, vocês têm tempo de deixar o seu comentário aí, beleza? Se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir e compartilhar. Deixa o seu comentário aí. O que você quer ver aqui no vlog, que a gente ainda não tem nome. Mas a gente vai continuar gravando com certeza. E também torne-se um VIP. Clica no botão de se inscrever aí. VIP do canal Concorre a Prêmios. E a gente já teve o primeiro sorteio de prêmio aqui do canal. O próximo agora vai ser nos 2 mil inscritos. Então, é importante você estar compartilhando esse vídeo. E chamando a galera aqui pro Quem Perde e Sai da Mesa. Beleza? Agradecemos a presença de vocês até o fim desse vídeo. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu! E aí Brutalidade E aí